Chefes e games são sempre aqueles desafios que te fazem ficar empacados em alguma fase Mas se eu te disser que tem um jeito facinho de derrotá-los Hoje aqui no canal a gente vai ver 8 chefes que você pode derrotar em segundos Beleza? Vamos nessa! Zelda sem dúvidas tem alguns dos bosses mais criativos da indústria Os chefes mais criativos Cada chefe que você enfrenta sempre tem alguma coisa criativa ou maluca pra você derrotá-los Fora que a própria comunidade inventa estratégias e táticas malucas E isso não é diferente no Wind Waker com o boss Kaladimos Pra derrotá-la você teria que cortar uns tentáculos que prendem ela no teto com seu bumerangue Aí quando ela cai no chão você desce a porrada Mas 14 anos após o game ser lançado foi descoberto que você pode matar ela de uma forma bem mais simples No Forest Heaven onde vive a grande árvore Deco e os Koryx Você pode pegar um tipo especial de água que só tem por lá Essa água é muito pura e é usada pra restaurar mudas de árvores Mas se você levar uma garrafa pra esse chefe e despejar nele O chefe morre, ela falece Isso mesmo! Você molha e a planta vai a nárnia Faleceu rapidão Só você muda Juntos a gente transforma Siphon Filter é um game de tiro em terceira pessoa muito bolada em um dos games mais conhecidos do Play 1 Ele controlamos o game logo e estamos atrás do terrorista Eric Homer E quando estamos pra encontrar ele Nos deparamos com uma puta fase difícil Com limites de tempo horrorosos te obrigando a jogar igual um robô É sério, se não jogar perfeitinho é game over Mas aí depois de todo esse sufoco Você chega no chefe final e aí É só meter bala e vencer né Na verdade não Tem um jeitinho bem mais fácil de derrotar ele Que é simplesmente jogando uma granada de gás Isso mesmo, uma granada de gás Dá cabo do chefe final do jogo Todo sufoco que você passa pro cara respirar uma fumaça E perder Aí é sacanagem O outro clássico do Play 1 é o Resident Evil 2 Grande Redores Por algum motivo Alguém em Raccoon City Desolvou um jacaré no vaso sanitário E esse bichinho acabou sobrevivendo E sendo infectado durante o incidente em Raccoon City O vírus acabou nada mais nada menos Do que fazendo a mutação sinistra no jacaré Fazendo ele ficar gigante Crocodilo do demônio E assim como o tamanho Que é enorme É o tanto de bala Que você desperdiça nesse bicho Mas como sempre Tem um jeitinho que é muito mais fácil de matar E você praticamente só gasta uma bala Se você correr pelos corredores do esgoto Eventualmente vai ter uma parede Com um botão piscando Se você apertar esse botão Ele libera um cilindro de gás no chão Que o nosso amigo jacaré Vai abocanhar E aí meu amigo Você mete aquela bala E explode ele por completo Bem melhor do que tentar desovar o bicho na privada Como fizeram antes Ou sabe uma coisa de chefe Que a gente pode derrotar em segundos É o chefe que vai desovar o meu canal Que é o YouTube Então clica no gostei Pra isso não acontecer Se inscreve no canal Que ajuda demais Sério Você derrota esse chefe em 10 segundos Não 3 segundos E clica no gostei E vamos ver mais chefes Que você derrota muito rápido Partiu O Kojima sempre coloca alguma coisa maluca nos seus jogos As vezes várias coisas malucas No Metal Gear Solid 3 Isso não foi diferente O jogo é muito bom E cheio de esquisitice Um dos chefes que a gente tem que enfrentar nesse game Pra ir pro final É o The End Que no jogo todo mundo diz que ele é o sniper mais foda de todos os tempos Logo você espera uma batalha muito louca entre snipers Você encontra ele na floresta E só um homem sai vivo Jogando normalmente é muito massa mesmo Se você quiser ter uma forma de derrotar ele muito fácil Que é só esperar Isso mesmo Só esperar A real é que The End Apesar de ser o sniper mais foda vivo Também é um homem velho com o pé na cova Então se você jogar o game por uma semana após entrar na sua luta Ele simplesmente morre de velhice Então o segredo mano É você mudar também o tempo do videogame A data do Play 2 Que ele vai morrer da mesma forma Mas eu acho isso muita canalice sinceramente A luta com ele é muito massa Pra você desperdiçar assim Mas é massa também ver esse jeito que ele morre de velho Ele morreu Ele morreu Final Fantasy também é uma franquia com batalhas que duram horas, dias ou até meses em alguns jogos E no Final Fantasy X em especifico temos a batalha contra Yuri Ivan É assim que fala, Yuri Ivan Que pode ser bem chatinha e longa Ele é o chefe que usa os seus summons contra você e ainda pode se curar Ele é aquele chefe mala que você gosta um puta tempo tentando derrotá-lo Ou tem um outro jeito Acontece que ele é vulnerável a um ataque chamado zombie attack Onde você deixa o inimigo com status de zumbi Isso quer dizer que qualquer item de cura na verdade pode causar dano Aí é só você tacar o item de reviver uma Phoenix Down nele que ele morre velho Facinho assim Acabou Pessoal tem mais dois chefes aqui nesse vídeo que eu quero contar pra vocês Que eu tenho certeza que não vão acreditar o quão fácil é de derrotar Inclusive pode ser que até te ajude se você estiver jogando esses jogos Então presta atenção Uma saga que é conhecida por ser muito difícil como Dark Souls As últimas palavras que você espera ouvir é chefe fácil né Errado No Dark Souls 1 tem um chefe que você consegue derrotar em questão de segundos se correr rápido É o Seaseless Discharge Esse gigantão desfigurado A princípio ele só fica paradão e não te faz nada Nem te ataca Mas se você pegar a roupa em cima de um altar na arena dele Ele fica muito puto e se torna inimigo Se torna hostil Mas se você correr pro início da arena ele vai vir atrás de você Só que diferente de você o chão dele acaba e ele fica pendurado prestes a cair no abismo Aí como uma boa pessoa que você é Você vai lá e espanca o braço que ele tá usando pra se segurar e ele cai e é derrotado Tem vários outros chefes na verdade que dá pra fazer isso no Dark Souls Mas outra hora eu te conto É só isso Acabou Boa sorte E vai encerrar pessoal Last of Fuzz Espero que saiba usar essa coisa Já andei praticando No Last of Fuzz nas dificuldades mais altas pode ser um trauma que a gente carrega por um tempo Porque algumas partes são muito difíceis E os vermes, aqueles inimigos gordões com uma armadura de fungo são os inimigos mais bolados do game E na parte do inverno quando jogamos com a Ellie já passamos maior sufoco com uma horda de infectados que vem de todo lado A ponto de nos deixar atordoados e quase sem nada de munição Mas pra deixar muito melhor o game manda um desses vermes pra cima de você com a maior tranquilidade do mundo E eles por si só já são inimigo difícil que comem muitos recursos Mas nessa parte em específico Se você mirar direitinho no momento que ele pula pra baixo do elevador você pode atirar na perna dele Aí ele cai fedendo mortinho com uma bala só Com certeza é uma ajuda imensa nesse game que já é um pinto de difícil nessas dificuldades mais altas E aí pessoal, curtiram o vídeo? Realmente são jeitos muito traiçoeiros e maneiras de enfrentar esses chefes rapidões Se você souber de outra forma comenta aí Muito obrigado pessoal, meu Instagram é só pra fitas E temos vídeos novos aqui segunda, quarta, sexta e sábado Valeu e até a próxima! Valeu e até a próxima!